Oi pessoal, acabou de chegar uma caixinha do Rede Natura, é um pedido de uma cliente, é um kit mamãe bebê, aquele da bolsinha assim ó, essa bolsinha térmica assim pequenininha, vem a colônia e o shampoo que veio amassadinho e o sabonete com a saboneteira. Tava na promoção por R$99,00, esse kit é R$140,00 e poucos, tava por R$99,00 e aí essa caixa de sabonete eu que pedi, essas duas caixas de sabonete eu que pedi de orquídea porque tava na promoção a R$9,90, eu que pedi pro meu estoque, que de orquídea eu não tinha aqui. E veio a mostrinha. Pessoal, esse videozinho é só mesmo pra manter vocês atualizados, tá? Não é muita coisa, mas é só pra manter o canal atualizado, vocês me pedem sempre vídeo novo, tá? Tá aí então, essa semana ainda vai chegar do Boticário e da Eudora, tá? Então, se inscrevem no canal pra ficar ligadinho nas atualizações. Vou deixar abaixo o link do meu Rede Natura, quem quiser conferir as promoções lá, estão sempre bacanas. E é isso daí, pessoal. Beijinhos, tchau, tchau! Tchau!